é sacanagem ver Mariana, é sacanagem você pegar o rabo de topo, é sacanagem isso, é sacanagem Mariana, isso é ciume teu, sabia? deixa de ser ciumenta, olha que bicho bonito, vai ser bonito assim na caixa prego rapaz, meu Deus do céu, olha só essas duas aves são do criador mandarim, meu amigo, meu amigo Pedro José Teles, que eu amo de paixão olha só, entrando dentro da blusa, o que é que você vai fazer aí dentro, hein Mariana? entra todinho na blusa, cuidado viu, ai, minhas tetas, Adina, seja elegante, ei minha filha, sai daí de dentro, sou doida者, sua doida, sua doida, é, sua maluca, sua maluca, sua maluca, uma linha a menina maluquinha a sua maluquinha que maluquece quem você Henrique eu sou um chefe de chiclete o maluquece de quem você é a� eu sou uma Toda rabuzenta, toda suja Você errei Deixa eu torar a minha sandália? Torou Ai, que ódio Droga Eu tenho uma sandália velha que eu uso pra vir pra cá Que M Que M Que M Que M É, um M mesmo Vou desligar Eu tenho uma sandália velha que eu uso pra vir pra cá Eu tenho uma sandália velha feita